Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos aí. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e esteja inscrito no canal. Dá uma olhada se você está inscrito. Nós estamos querendo criar um hábito, né? Todos os dias nós temos lives às 15 horas. Se você entrar às 5 para as 15, a gente começa direto o assunto, sem lero-lero, que aí a gente termina muito mais rápido, porque tem que ser rápida e objetiva, tá bom? Então vamos tentar fazer amanhã. Olha, várias pessoas, já temos quase 200 pessoas, e aí nem é 15 horas ainda, falta um minuto. Então parabéns a vocês que chegaram mais cedo hoje e já estão preparados para isso aí. Vamos fazer isso mais vezes. Vamos começar a live já, todo mundo dentro da live, faltando 5 minutos para as 15, tá bom? O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu acho que essa é a coisa mais importante do Brasil. Nada é mais importante para o Brasil do que tirar o PCU do juiz Alexandre de Moraes. Ele tem que ser impeachment para que o Brasil volte à normalidade. Nós não estamos dizendo que o Brasil vai voltar a ser um país de primeiro mundo, ou vai vir a ser um país de primeiro mundo, não é isso. Nós queremos que o Brasil volte à normalidade para que daí a gente comecemos. Aqui nos Estados Unidos, várias pessoas chegam até a mim e falam, ó, o Brasil é uma ditadura, tiraram o X. E eu não tenho como negar, o Brasil é uma ditadura, temos um ditador. E tirando o ditador, o Brasil começa a voltar à normalidade. Nós temos agora um senador de esquerda abrindo uma CPI contra o Alexandre de Moraes. Interessante, vamos falar um pouco sobre isso. Temos também o processo do impeachment. Você sabia que o Alexandre de Moraes pode ser removido? Isso, ele pode ser removido para que o processo de impeachment comece a andar? Isso é interessante, vamos falar também para você. E vamos colocar alguns vídeos aqui da extrema esquerda brigando com a esquerda e fazendo umas análises sobre a questão do X. Vamos falar de tudo isso hoje com você, sem muito lero-lera. Então dá o joinha, compartilha com seus amigos. Vamos começar aqui com alguns vídeos. Parece como que a esquerda começa a pular do barco, mas algo assim. Vamos começar com alguns vídeos para você entender o que eu venho falando. Olha só que interessante a gente observar a esquerda aqui. Olha só a esquerda, tá? Isso aqui é o pessoal que apoiou o Lula, que aplaudiu o Lula, e agora está todo mundo chorando. Olha só essa aqui. Esse aqui é aquele tal chamado... O jornalista chamado Sacarrolha. Lembra do Sacarrolha? Olha o Sacarrolha aí. Não contribui em nada. E aí o que acontece? A gente matou o inverno... Peraí, vou voltar aqui. Vamos lá. ...aqui que não contribui em nada. E aí o que acontece? A gente matou o inverno e matou o verão no Sudeste, por exemplo. A gente não, cara. O Lula, você que botou para o Lula, tá? Quem está matando o verão e o inverno é o Lula, com suas cagadas que ele está fazendo, tá? Você votou para o Lula? Então briga com o Lula agora. Não adianta querer dizer que é a gente, não. Que nós não temos nada a ver com isso. Vocês fizeram um L e agora aguenta o abacaxi, meu filho. E o Lula falou que o grosso estava chegando. E está chegando aí. Vamos lá. É calor com poluição ou calor com chuva. Acho que junto com a Enel e com a Prefeitura, acabam com tudo. Com eletricidade, com tudo, apagão e tudo isso mais. Está quente e difícil de respirar. Mas olha, desculpa o spoiler. Vai piorar e muito. Por quê? Porque a gente fica procurando o culpado quando o culpado de verdade de tudo isso está no espelho. A gente fica procurando o culpado... Eu concordei com ele pela primeira vez, eu concordo com o jornalista da esquerda. A gente fica procurando o culpado, mas o culpado está no espelho. Exatamente. Vocês são os culpados. Vocês, jornalistas da grande mídia. Vocês, bando de vagabundo, que fizeram com que as pessoas chigassem o Bolsonaro, ficassem contra o Bolsonaro, criaram a narrativa para as pessoas votarem para esse vagabundo bandido que hoje é presidente do Brasil porque vocês iam ganhar a picanha. Ganharam picanha? Não, ganharam foi mandioca. Votou para o Lula porque o Lula ia acabar com o incêndio. Acabou com o incêndio? Não, piorou. Tem mais incêndios do que nunca. Ah, entendi. Votou porque o Lula ia salvar os índios. Salvaram os índios? Não. Tem mais índios morrendo agora do que antes. Ah, entendi. Então vocês têm que olhar para o espelho e realmente concordo com eles. Eles são os culpados. Vocês são os culpados. A grande mídia vagabunda desses jornais prostitutas que foram vendidos, comprados pelo sistema atacaram o Bolsonaro. Cadê os artistas que cantavam que a Amazônia estava em chamas? Cadê esses artistas? Cadê esse pessoal? Já desistiu tudo? Já sumiu? As girafas agora que morreram. Cadê as girafas? Os godzillas? Cadê os unicórnios que estavam morrendo? Não tem mais? Então você mostra que a culpa são deles. Agora não adianta chorar. Entendeu? Não adianta chorar. Aí aqui, um vídeo interessante que eu preciso também mostrar para você. Esse aqui é o interessante. Esse aqui eu falei hoje para as pessoas. Cara, eu concordei com o Barroso. Cara, concordei com o Barroso. Eu só acho que o Barroso pegou a data errado. É o Dia Internacional da Democracia. Aí o Barroso falou. Aí eu concordei com ele. Olha só. A gente não concorda em tudo que ele fala. Olha só. É o Dia Internacional da Democracia. Quando eu estava na faculdade, em outra vida, na segunda metade dos anos 70, havia sensores nas redações dos jornais. Todas as músicas, antes de serem divulgadas, tinham que ser previamente submetidas ao departamento de censura. Havia presos políticos e pessoas que denunciavam torturas. Havia muitos brasileiros no exílio. Isso aqui é uma ditadura. Felizmente. Isso aqui é uma ditadura. Concordo com tudo, Barroso. Você está falando de hoje, não é, Barroso? Para com essa babaquice de você dizendo que é nos anos 70. Você está falando de hoje, Barroso. Porque hoje, no Brasil, nós temos asilados políticos. Vários, vários, vários. Dezenas de asilados políticos. Hoje, você tem presos políticos. Hoje, você tem pessoas sendo torturadas por esse governo. São torturadas. O Daniel Silveira foi torturado. O Cid Nogueira foi... O Cid Nogueira? O Cid foi torturado. O Felipe torturado. Felipe Martins. E várias outras pessoas torturadas. Então, você está falando de hoje. Só que você deve ter cometido algum erro no ano 70. Mas, se você está falando de hoje, hoje, nós não temos somente músicas sendo censuradas. Nós temos perfis em todos os lugares sendo censurados. Nós temos um X bloqueado no Brasil. Como é que você tem a cara de pau de falar de democracia, rapaz? Que cara de pau? Você foi aquele que disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Deixa eu lembrar você, Barroso. O que você é? O que você faz? Você é isso aqui, Barroso. Olha só. Presta atenção, Barroso. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura. Nós derrotamos a tortura. Nós derrotamos o bolsonarismo. Esse é o cara que está falando democracia. O cara que é um juiz, o presidente do STF. E ele diz que derrotou o bolsonarismo. Só que não, tá? Uma surpresa para você, Barroso. Você não derrotou nada. Você tentou. Você tentou derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma ideia. O bolsonarismo é uma ideia. Não é um CPF. Não tem como derrotar. Eu sei que nos dias de hoje tem muita gente aí, tem muitos youtubers, dizendo que eu não sou bolsonarista. Virou modinha. Dizer que não é bolsonarista. Vou dizer para vocês uma coisa. O bolsonarismo é uma ideia. É a ideia bolsonarismo. O bolsonarismo não é um CPF. O bolsonarismo não é uma pessoa. É uma ideia. E essa ideia ele não consegue derrotar, não consegue destruir nunca. Essa ideia nunca vai acabar. E não adianta agora os youtubers aí começar a dizer eu não sou bolsonarista, eu não sou bolsonarista. Usar o bolsonarismo de uma forma prejogativa. Não adianta, meu filho. Eu sou bolsonarista. A maioria das pessoas no canal aqui são bolsonaristas. E quem não é, não tem problema. O problema é quando a pessoa se passa de bolsonarista. Aí quando ele vê a hora de pular do barco, ele começa a dizer que não é mais. Engraçado, né? Quando o Bolsonaro era presidente, eram bolsonaristas. Quando as coisas estavam indo bem, eram bolsonaristas. Agora, da noite pro dia, não é mais. Tá virando modinha. Tem muito youtuber dizendo, eu não sou bolsonarista, eu não sou bolsonarista. E como se isso fosse algo bom. Tem a ter alguns usando o termo bolsonarismo como se fosse algo prejogativo. Ah, não. Os bolsonaristas. Esses bolsonaristas. Porra, parece um petista falando. Parece petista falando, né? Então, a gente tem que abrir o olho com isso também. Então, eu acredito que ele tava falando de hoje. Eu acredito que ele tava falando de hoje, né? Mas vamos lá. Que o negócio piora. Aí você tem que ver a rede bobo de televisão. Cara, rede bobo de televisão. Vamos ver a rede bobo falando. Olha só. Rede bobo? Fala aí, rede bobo. O que tá acontecendo aí? Olha isso, pessoal. A rede bobo vai falar. Vamos lá. Fala aí, rede bobo. Em abril, né? 33%, como a gente pode ver aqui, dos entrevistados consideravam o desempenho do executivo ruim ou péssimo. Agora, 44%. Peraí, como é que é? 33% achava que o Lula era péssimo. Agora já são 44% que acham que Lula é péssimo. Rapaz, é que eles esqueceram de botar a opção bosta. Porque se botarem ruim, péssimo ou bosta, estariam todo mundo escolhendo a opção bosta. Mas tudo bem. Vamos lá. Fala aí, rede bobo. Dá entre... Como é que é? Fala de novo pra gente aí. É, 33%, como a gente pode ver aqui, dos entrevistados consideravam o desempenho do executivo ruim ou péssimo. Agora, 44%, esse número aponta 44%, a pesquisa agora de setembro. Voltando, então, em abril. 33% responderam ali que achavam ótimo ou bom, né? E agora, então, 27%, como a gente acompanha aqui. Na primeira pesquisa, 29%, que é essa linha aqui em amarelo, consideravam regular. E agora, como a gente pode ver, 26%. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de setembro. 2 mil pessoas com 16 anos ou mais foram ouvidas em 130 municípios. Ah, quase chorou. Tadinha, tadinha. Quase chorou agora. Por que tá tão tristinha? Porque 44% da população falou que Lula é péssimo. E era 33%, subiu pra 44%, né? E aí, de 29%, caiu para 26%, que falava que tá... Ah, não fede, não cheira. O negócio tá ficando feio, meu filho. Tá todo mundo largando a mão. Não tenha... Cadê o pessoal? É aquela coisa. Cadê o pessoal pra salvar a girafa? Rapaz, tá cheio de Godzilla morrendo. Rapaz, o Godzilla morrendo. Eu já ouvi dizer que três... Três unicórnios também morreram. Olha só o que tá acontecendo nos incêndios. E aí, é uma coisa séria que eu preciso falar com vocês, né? Sério desse incêndio. Vamos entrar lá na área do incêndio agora. Vamos na área do incêndio, né? Isso aqui é muito sério e eu quero que a gente preste atenção nesse negócio de incêndio. Vamos lá. Mais vagabundos que fizeram o L. Vamos lá. Proposta em avaliação começa a ganhar adeptos no governo. Confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde pra você, Uribe. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, tá avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que tá essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles inclusive ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas ou, então, trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra pra cometer um crime, então, isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, pra fins de reforma agrária. Aqui é mais uma dessas farsantes de jornalista, né? Que fica mentindo pro povo brasileiro. Vamos lá, vamos explicar uma coisa aqui. Isso aqui é importante, a gente precisa parar. Esses vagabundos dizendo, né? Ah, o governo Lula, ele tá querendo, na verdade, roubar a terra das pessoas porque existe na Constituição brasileira uma lei de bosta, né? Porque você sabe que a Constituição brasileira é uma Constituição totalmente socialista, uma Constituição do mal. E ali tem algumas partes que dizem o seguinte, se você tem uma terra e essa terra foi usada para o crime, essa terra pode ser confiscada para o governo. Não faz o menor sentido, mas tudo bem. Então, o que acontece? Que eles estão dizendo o seguinte, eu compro uma terra e premeditando que ali eu vou plantar cocaína, plantar maconha, etc. Então, a terra foi comprada para o crime. Então, essa terra pode ser roubada pelo governo. Aí, eles estão dizendo o seguinte, ah, tem um fogo na terra. E esse fogo é um fogo criminoso? Então, também tem que roubar a terra de todo mundo. O que vai a gente voltar a pensar? Sabe o seguinte, pessoal, eu não boto a mão no fogo por ninguém. Muito menos por um petista. Então, quando alguém fala absurdos desse governo, mesmo soando como absurdo, eu boto o pé atrás. Eu boto o pé atrás. Porque isso pode ser método. Fábio, como assim método? Ué, o governo do bandido pode estar aproveitando a situação para se beneficiar. Ou seja, roubar a terra das pessoas com a desculpa do fogo para entregar essa terra para os seus bandidos do MST. E por que não negociar com os próprios chineses, seus amigos? Então, pode ser um método. Pode ser um método onde o Lula, com seus capangas, faz esse tipo de coisa. Imagina se eles irão tirar a terra dos políticos. Cheio de político, cheio de terra. Tem aquele vagabundo do ministro do Lula que consertou a rua na frente da casa dele. Coincidência, tá? Coincidência. Consertou uma rua. Coincidentemente, era onde morava a família. Ele nem sabia disso. Nem sabia disso. Coincidência. Então, o que acontece? Por que não tira a terra desses vagabundos que estão no governo? Não tira, né? É tudo fazendeiro. Por que não tira a terra deles? Não. Tem que mexer no pessoal do agro. Tem que mexer nas pessoas que carregam o Brasil. Tem que mexer com eles. É isso que o Lula quer. Desapropriar o pessoal do agro. É esse que é o problema, né? Querendo roubar as terras das pessoas. E aí, rumo a desculpa o quê? É o fogo. É o fogo. Não é que é fogo. O que tem a ver o fogo com terras usadas para o crime? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. É completamente diferente. Mas eles querem um método de roubar a terra dos outros, caramba. O governo Lula sempre foi contra a privatização. Ele já disse que a pessoa que pensa em privatizar a Petrobras é um imbecil, de acordo com o Lula. De acordo com esse idiota funcional. Claro que o Lula rouba da Petrobras, sempre roubou da Petrobras. E seria idiota ele dizer que quer privatizar a fonte de renda dos seus partidos políticos, da sua equipe de quadrilha, que rouba da Petrobras. Seria burrice, né? Porra, roubaram pra caramba da Petrobras. Mas imagina agora, entregar a Petrobras. Não tem como. Seria muita burrice. Seria burrice do Lula entregar a Petrobras numa hora dessa. É a fonte de renda deles. Fábio, o que é Petrobras pro Lula? Petrobras pro Lula, meu filho, é aquela máquina de ATM Machine. Já viu aquelas máquinas de sacar dinheiro? É ATM, máquina de... Então, é máquina de sacar dinheiro. Aquilo ali pro Lula é uma máquina de sacar dinheiro. Entendeu? É uma máquina de sacar dinheiro, é só isso. Então, ele vai ali, quando ele precisa de dinheiro, saca dinheiro. É isso que faz esses partidos políticos podres que nós temos no Brasil hoje. É uma máquina de sacar dinheiro. Então, claro que pro Lula não quer privatizar nada. Então, o Lula, o Haddad e essa gente nunca lutaram pra privatização. Eles querem que o governo roube a terra dos outros. Ele quer que o governo roube a casa dos outros. Eles querem isso. Só que eles não conseguem entrar de cabeça e roubar a casa de todo mundo. Não é assim. Eles querem roubar a sua poupança. Eles querem roubar o seu dinheiro. Mas não dá pra eles entrarem de cabeça e roubar. Já roubaram o dinheiro das pessoas que esqueceram. Todo mundo que esqueceu o dinheiro, o Lula foi lá e já roubou. Todo mundo, na hora que vai ter fogo, ele vai querer roubar a terra. Ele quer roubar. É isso. O Lula é isso. Entendeu? É isso que ele é. Mas isso pode ser método. Eles usarem a situação do fogo pra roubar a terra dos outros, que ele sempre quis roubar. Pra entregar pro pessoal do MST ou a China. Os chineses que estão de olho. Então você tem que ficar ligado nesse partido das trevas e entender o que tá acontecendo aí nesse nosso Brasil. Eu acho que isso aí é muito importante a gente observar essas coisas, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui desses vídeos aqui. Eu acho que desses vídeos aqui, por enquanto, tá bom. Por enquanto é esse vídeo aí que a gente tem por enquanto. Aí nós temos, por exemplo, uma matéria interessante, que eu fiz um vídeo hoje mais cedo, e eu preciso conversar com você sobre esse vídeo. Tem até alguns debates sobre algumas pessoas falando sobre isso aqui. O que acontece? Já vimos a Globo falando mal do Lula. Já vimos jornalistas da Globo, por exemplo, falando mal do Alexandre de Moraes. Mas eu posso voltar, porque é sempre bom você ver jornalistas da Globo falando mal do Lula, do Alexandre de Moraes. Porque algo que a gente quase não vê, esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, não sei se vocês assistiram, mas olha só. Só um pedacinho. Você acha que isso vai pra que caminho? Como pode acabar, hein? Bom, vamos começar com o que já aconteceu. Alexandre de Moraes expropriou os imperialistas. Alexandre de Moraes fez aquilo que durante muito tempo uma esquerda, que quase não existe mais, se pedia pra fazer. Ele expropriou os imperialistas. Porque cobrar e transferir, confiscar dinheiro da conta da Starlink pra pagar multas sobre outra empresa, que é o X, é uma confiscação, é uma expropriação. Eu acho que o Alexandre de Moraes devia recriar partidos de esquerda do passado e se tornar líder desses partidos. Eu acho que ele vai receber aplausos extraordinários de quem gostava dessa política. Olha, ele vai receber aplausos? Não. Ele está recebendo aplausos, incluindo dos seus amigos que estão do seu lado. Essas pessoas que estão do seu lado aí, Demetro, eles estão aplaudindo o Alexandre de Moraes. Esse bando de PCU, de jornalista que está do seu lado, todos eles estão aplaudindo o Alexandre de Moraes, porque são de esquerda e o Moraes está apoiando a esquerda. Do ponto de vista jurídico no Brasil, o apoio do Supremo a essas medidas é inaudito e pode ter as consequências que o Joel explicou. Além de expropriar os imperialistas, Alexandre de Moraes instaurou a censura prévia. Posts e perfis que ele achar que atentam contra a democracia serão derrubados. Não só do X, possivelmente de outras redes sociais também. Ele ainda não derrubou a conta do PT, mas o PT soltou uma nota celebrando a suposta vitória de Nicolás Maduro. Será que o jornalista da Globo está dizendo que o Moraes é petista? Porque ele está dizendo o seguinte, que o Moraes bloqueou vários perfis no X, mas não bloqueou o PT. E o PT foi antidemocrático, porque o PT deu parabéns ao Maduro por ter roubado as eleições. Maduro, você roubou as eleições? Parabéns, Maduro. Roubou bem feito, muito bem feito, Maduro. Muito bem feito. Maduro, mas você não pode dar o mole que você deu, Maduro. Não pode ter voto impresso, porque com voto impresso eles te pegaram, Maduro. Não pode. Então, Maduro, tira o voto impresso das eleições da Venezuela para o ano que vem, entendeu? Aí você ganha de forma muito mais clara. Não vai dar para a oposição provar que você roubou Maduro, tá? Então, o PT apoiou o roubo do Maduro, porque PT apoia bandido. A tenta contra a democracia depende muito da subjetividade de Alexandre de Moraes. Eu espero que o Supremo comece a pôr as coisas mais ou menos em ordem. Não adianta dizer que Elon Musk é um idiota, um extremista. Ele é um idiota e um... Então, você vê que... Então, aqui você vê o jornalista soltando a mão do Alexandre de Moraes. Você vê jornalista soltando a mão do Lula. Você vê que o negócio está pegando fogo, né? Está todo mundo soltando a mão. E agora, muito interessante, é essa matéria aqui que eu preciso compartilhar com você. Olha só essa matéria aqui. Senador quer abrir a CPI para investigar morais por conduta de inquéritos. Olha isso. O Alessandro Vieira, que é outro vagabundo, inicia a coleta das assinaturas para apurar irregularidades nas investigações de milícias digitais e fake news. Aí vem a pessoa da direita. Não, Fábio! Não, Fábio! Esse cara... Pessoal, eu sei quem o Alessandro Vieira é. Eu sei quem ele é. Mas nós não temos uma direita que pode impeachment o Alexandre de Moraes. Nós temos uma direita que precisa do centrão para que o impeachment possa acontecer. Então, o meu pensamento aqui é muito simples. Qualquer pessoa que quiser entrar no time para impeachment o Alexandre de Moraes está bem-vindo. Está bem-vindo. Não importa quem ele é. Até o Lula. Cara, se o Lula quiser o impeachment do Alexandre de Moraes, eu terei de elogiar o Lula. Eu terei de elogiar o Lula. Então, são essas coisas que precisa ser feito. São essas coisas. Aqui tem um imbecil. Aqui eu gosto de imbecil. Eu de vez em quando tenho imbecil. 72 horas, xadrez, 6D. Creio que vai dar certo. Isso aqui certamente são aqueles idiotas que assistem canais de maluco aí. E entram aqui e se ferram. Porque aqui só tem coerência. Aí o imbecil, ele vem falar essas besteiras aqui. De tic-tac, tic-tac, 6D, 72 horas. São os imbecis que tem aqui no nosso Brasil. Parabéns! Você recebeu o troféu do idiota do dia. Parabéns! Parabéns por ser um idiota. Então, o que acontece? Vamos entender aqui. Nós temos um senador que eu não gosto dele. Eu sei que ele foi o cara que abriu aquela CPI da Covid. Eu sei que ele foi uma das pessoas por trás da própria coisa que ele está brigando agora, que é o negócio da fake news. Mas, mas, se ele for pedir uma CPI para ir para cima do Alexandre de Moraes, meu querido amigo, eu apoio. Eu apoio qualquer CPI contra o Alexandre de Moraes. Mas, Fábio, nós já temos a CPI do nosso querido Marcelo Van Raten. Sim, ele é um deputado. Esse aqui é um senador. Então, para o Senado, são 25, 27 assinaturas e você abre a CPI para investigar as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Então, eu quero que abra mais, eu quero é mais. Eu quero é que todo mundo vá para cima do Alexandre de Moraes. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero é que todo mundo vá para cima dele. Pessoal, eu vou colocar aqui no nosso canal a função somente inscritos no canal para poder comentar. Porque começou a entrar uns retardados aí. Então, eu vou botar aqui, só quem está inscrito no canal poderá fazer comentário. Então, veja se você está inscrito, porque senão você não vai poder fazer comentário. Tá bom? Eu só quero tirar esses melancia mortadela do mal. Esse pessoal que roubou o telefone de alguém, está entrando na nossa live com o telefone roubado. Eu vou bloquear eles agora, tá bom? Então, eu vou botar aqui. Se você quiser fazer comentário, você terá de estar inscrito no canal. Então, às vezes, eles tiram você do canal, né? Então, tenha certeza que você está no canal inscrito para você poder fazer comentário, tá? Pessoal de celular roubado para fazer comentário aqui não vai poder mais. Pronto. Tirei o pessoal do celular roubado. Entra na live dos outros com o celular roubado, né? É mais ou menos isso. Vamos lá. Primeira coisa, pergunta para vocês, né? Pessoas mais inteligentes da internet são vocês aqui do meu canal. Porque a gente fala de coisas que ninguém fala. Vamos lá. Você é contra ou você é a favor de que alguém do centrão, alguém da esquerda, venha pedir um impeachment do Alexandre Moraes, venha pedir uma CPI da Alexandre Moraes? Você fala, Fábio, eu sou a favor. Coloca um. Fábio, ah, só se for de direita. Se for de esquerda, eu sou contra. Coloca dois. Então, quem é a favor que alguém, o senador de esquerda, senador do centrão, deputado de esquerda, deputado de centrão, venha querer uma CPI do Alexandre Moraes, ou venha querer impeachment do Alexandre Moraes? Cara, eu quero poder voltar ao Brasil, visitar o Brasil. E até que o Alexandre Moraes seja impeachment, eu não vou voltar no Brasil, que eu não sou maluco. Entendeu? O cara prende todo mundo, só porque o cara não vai com a sua cara. Ele prende todo mundo que fica criticando ele. Então, eu acho que isso aqui é mais uma forma da gente celebrar, entendeu? Qualquer coisa que estiver vindo à frente para o impeachment do Alexandre Moraes tem meu apoio. Então, eu acho que isso aqui é importante. Eu acho que é importante a gente entender o jogo. Mas, Fábio, eu não gosto dele. Você não precisa gostar dele. Você não precisa gostar dele. E aquela coisa, pessoal, o que a gente tem que entender também é o seguinte. Quando um processo de impeachment, uma CPI, essas coisas são abertas por um bolsonarista, quer dizer, um conservador raiz, você vai ter rejeição do outro lado. Você vai ter rejeição da grande mídia. Ah, é um bolsonarista, é isso e aquilo. Quando ele é aberto por alguém que é do centrão, a mídia começa a ver isso de forma diferente. Entendeu? A aceitação, ela é vista de forma diferente. Então, a gente precisa acreditar. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho sobre isso aqui. E eu fiz um vídeo curto para você poder compartilhar sobre isso, tá? Aqui a gente entra em mais detalhes. Sei que você conhece muita gente e não gosta de assistir vídeo longo. Mas nós também fazemos vídeo curto no nosso outro canal. Vamos lá. O senador Alessandro Vieira vai apresentar um requerimento para a criação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, sobre a condução de inquérito das milícias digitais e fake news, relatados pelo ministro do Supremo Tribunal, o Alexandre Ditador de Moraes. O parlamentar começa a coletar assinaturas da criação do CPI na segunda-feira. Aí aqui ele fala, ó. Alexandre Vieira, sobre a condição. O senador afirmou que apenas o acesso efetivo e pleno aos fatos trará luz a esta disputa estéreo e permitirá que nossa sociedade avance. Eu acho que somente com o impeachment do Alexandre de Moraes vai permitir que a nossa sociedade avance. Vieira também revelou que o ministro do STF assumiu medidas incompatíveis com os princípios constitucionais. Ou seja, ele cometeu crime. Desde a criação dos inquéritos das fake news, 2019, e das milícias digitais, 2021, entre as ações estão a suspensão de perfis em redes sociais e progressão indefinida de prazos. Aqui, ó. Ainda, segundo o senador Alessandro Vieira, a criação da CPI visa investigar a falta de transparência pelo ministro Alexandre de Moraes. Porra, a transparência. O cara, ele não deixa ninguém ver os inquéritos. Ele não consegue ninguém ver o que está acontecendo. O cara que está sendo investigado não tem acesso às investigações. O cara está prendendo pessoas porque ele quer. O cara criou uma multa de 50 mil para as pessoas que entrarem no X. Porra, que porra de multa é essa? Por que a pessoa vai ter uma multa de 50 mil por ele entrar no X? Ou seja, não tem menor cabimento uma coisa dessa. O cara comete crimes o tempo todo e continua como um PCU do juiz. O que nós temos que entender? Nós temos que entender que é o seguinte. O PCU do juiz, ele continua cometendo os crimes. Aí a pessoa fala assim, Fábio, ele tem que ir direto para a cadeia. Ele não tem que ser nem investigado. Não. A investigação tem que acontecer, pessoal. Por quê? Porque, ainda que todos nós sabemos que ele cometeu vários crimes, a investigação tem que acontecer. E isso é importante para que a gente veja. É importante a gente entender essa questão. Então, eu acho que... Fábio, eu acho que não vai dar nada! Cara, vai procurar uma esposa, mano. Vai procurar uma esposa, vai. Você que é derrotado, tudo para você vai dar tudo errado. Vai procurar uma esposa. Procura uma namorada, alguma coisa para te fazer feliz. Porque essa vida amargada que você tem, que nada vai dar certo, que... Porra, para com isso. Vai buscar uma mulher, rapaz. Vai buscar uma mulher e vê se a tua vida muda. Pelo amor de Deus. Vamos acreditar. E as coisinhas que vão chegando, a gente vai colocando no mesmo lugar. Entendeu? Vamos agregar cada vez mais, cada vez mais coisas. E aí a gente vai agregando para ver se acontece. A gente está nessa luta. Estamos lutando para que algo aconteça. Então, quanto mais coisas vêm chegando, melhor para a gente. Melhor para a gente, quanto mais coisas. Então, que venha a CPI do cara que é de esquerda. Venha, que venha. Vamos lá, vamos lá. Bota aí. Que venha da direita também. Vamos lá. Quanto mais coisas contra esse ditador, melhor. Melhor. Entendeu? Tem que ser assim. Quanto mais coisas, melhor. Nós precisamos disso. Aí aqui tem isso aqui que... Olha, eu fiz um vídeo. Eu vou pedir um favor a vocês. Quando a gente terminar esse vídeo, você vai entrar nesse vídeo que eu fiz e você vai compartilhar para todo mundo. Tem muita... Quem é que conhece alguém aqui? Quem é que conhece alguém aqui que está assim, bem negativo? Porra, Fábio. Tem um cara que eu conheço que o cara é negativo demais, mano. Para ele tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Conheço alguém muito negativo. Bota eu aí. Quem conhece alguém muito negativo, o cara está até desistindo já, Fábio. Porque o cara é muito negativo, mano. O cara é um poço de negatividade. Já falei. Precisa de uma mulher. Bota aí. Quem conhece alguém assim? Então você precisa compartilhar esse vídeo que a gente vai fazer no outro canal. Eu vou botar aqui no final da live para você. Para você dar uma injeção de esteroide para esse cara. Vai ser um esteroide para ele acordar um pouco. Claro, tem gente que é tão negativo que não adianta mais, né? É o zumbi. Já virou zumbi. Não adianta. O cara é negativo, virou zumbi. Esses que viraram zumbi, não adianta. É igual o petista. É igual você falar para o petista aquilo ladrão. Todo petista sabe aquilo ladrão. Não muda de nada. Então não muda de nada. Então não muda de nada. Então esse vídeo vai ser. E eu vou botar um pedaço do vídeo aqui. Lá é um vídeo mais curto. Você consegue compartilhar com todo mundo. Mas aqui é um vídeo explicativo do relator do impeachment do Alexandre de Moraes. Então é importante a gente assistir. Vamos lá. Vamos lá. Porque é importante a gente assistir esse vídeo aqui. Deixa eu ver qual que é. Eu acho que é esse aqui. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Fique até o final desse vídeo para você entender como funciona esse processo, aonde estamos e aonde pretendemos chegar. Compartilhe esse vídeo que vai ser, tenho certeza, muito esclarecedor. Bom dia, meu amigo. Aqui é o deputado federal Rodrigo Valadares. Eu quero lhe explicar onde estamos em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes. Meus amigos, essa é a tua... Deixa eu parar aqui para ver. Fábio, eu entrei na trincheira. Só usei o cartão da minha filha. Tem problema? Claro que não. Claro que não. Você pode usar do seu marido, o seu, da sua filha. A família toda pode assistir os vídeos juntos. Você está casado. Você, a família toda pode assistir. É a trincheira para a sua casa inteira, entendeu? Então, sem problema nenhum. Desde que ela concordou, né? Desde que ela concordou com você. Só não pode ter pego o cartão da filha sem avisar a filha. Mas eu conheço. Com certeza, eu sei que você falou com a filha. Tem problema nenhum, tá? Nenhum problema. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, vamos entender. Esse cara aqui é o relator, é o relator do impeachment de Alexandre de Moraes. Está fazendo um ótimo trabalho. Eu, particularmente, não o conhecia. Eu comecei a ver as coisas que ele vem fazendo. Comecei a ler mais sobre ele. As pauladas que ele tem dado para os nazistas que se dizem jornalistas. Então, a gente vai entendendo mais essas coisas. Então, vamos voltar aqui para você entender. Ele vai explicar para você como que é o processo de impeachment. Vamos lá. Agora, vamos lá. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Fique até o final desse vídeo para você entender como funciona esse processo, aonde estamos e aonde pretendemos chegar. Compartilhe esse vídeo que vai ser, tenho certeza, muito esclarecedor. Bom dia, meu amigo. Aqui é o deputado federal Rodrigo Valadares. Eu quero lhe explicar onde estamos em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes. Meus amigos, essa é a atual situação. Nós temos 36 senadores a favor, 29 senadores indefinidos. E aí, eu quero lhe explicar o que a gente vai fazer em relação a isso. E 16 senadores já estão contrários. Aqui no site, votos, votos senadores, que foi o deputado Gustavo Gaia que criou. E aí, surgem muitas dúvidas. Nós precisamos de 41 senadores, que a maioria simples são 81. Nós precisamos de 54, que é a maioria qualificada, dois terços, que é o voto que caça. Deixa eu lhe explicar. Nós precisamos aqui, a gente está em 36, certo? Nós precisamos de mais 5 para chegar, 5 desses 29 aqui, veja que não está tão difícil, para chegarmos em 41 senadores. Com 41 senadores, ou seja, maioria simples, e o processo aberto, aí pressão no Pacheco, pressão nos senadores para dar pressão nele, Com 41 senadores, o processo é instaurado pelo plenário. Depois de passar por comissão especial, depois de algumas nuances técnicas. Instaurado o processo, lembra lá como aconteceu com a Dilma, quando instaurou o processo, ela foi afastada por 180 dias, e depois que afastada, foi caçada. Lembra que foi assim? Aqui a mesma coisa. Se chegarmos a 41 votos e instaurar o processo, ou seja, iniciar o processo efetivamente no Senado, esse carinha aqui vai ser afastado automaticamente. E aí a gente sabe, com esse rapaz afastado, as coisas ficam ainda mais fáceis. Ou seja, turma, vamos dar pressão nesses 29 para que a gente chegue a 41. E aí depois é a segunda etapa, que precisamos aí sim, de 54 senadores, ou seja, dois terços para caçar. Mas com ele fora, você acha que é mais fácil, ou mais difícil a gente conseguir os 54 senadores? Estamos muito perto. Vamos manter a pressão, a vigilância. E lembre-se, tem que dar pressão no seu senador, para dar pressão em Pacheco, para ele abrir o processo. Entregamos nesta segunda-feira o processo. Vamos botar a gente na rua, vamos fazer pressão, para que a gente tenha de volta o Estado Democrático e Direito em nosso país. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que vai esclarecer a dúvida de muita gente. Que Deus abençoe a nação brasileira. Sigam as nossas redes sociais. Pessoal, aqui ele fez uma pergunta, e eu gostaria que vocês respondessem a pergunta dele. Ele perguntou, com o ditador fora do STF, fica mais fácil ou mais difícil da gente conseguir os números necessários para impeachment o ditador? Na sua opinião, fica mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, 7. Bota o número 7. Mais difícil, bota o número 13. Se você acha que está mais fácil, sem o Alexandre de Moraes fica mais fácil, bota 7. Você acha que não, Fábio. Sem o Alexandre de Moraes fica mais difícil, bota o 13. Vamos ver a opinião. Ninguém está certo, está errado, é a opinião de cada um de nós. Porque vamos entender isso aqui, o que ele está falando. Então, quando nós começamos o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, nós tínhamos 10, 10 senadores que acreditavam. De 10 subiu para 16, 16 subiu para 20, ficou 20 o tempo todo, e agora nós temos 26. Aí depois subiu para 30, agora temos 36. Então foi subindo. Cara, de 10, hoje nós temos 36. Olha o pulo que nós demos. Através do seu trabalho, através da sua perseverança, através do seu commitment, você mandando e-mail para essas pessoas. Agora faltam apenas 5. De acordo com alguns senadores, já temos esses números. De acordo com algumas pessoas. Não sei se isso é verdade, mas de acordo com as pessoas, nós já temos esses números. E o que acontece? Se nós tivermos esse número de verdade, Então, a pressão sobre o Pacheco é uma pressão que ele não tem como resistir. Ou seja, o Pacheco terá de pautar. E uma vez o Pacheco pautando, o Alexandre de Moraes é removido. Meu amigo, esse dia eu vou fazer live com champanhe, garrafa de champanhe. Eu nem bebo champanhe, mas eu vou beber champanhe esse dia. Ah, mas Fábio, olha, quando ele for afastado, não é o impeachment ainda, mas, meu amigo, já é uma satisfação de ver esse vagabundo afastado. Já é uma satisfação que você não tem ideia. Então, no momento que a gente conseguir 41, que for pautado, e aí a gente tem a notícia, imagina o Bonner, o babaca do Bonner, ter que dizer jornal... O que o Bonner faz em Jornal Nacional? Nem sei o que esse cara faz. O ministro Alexandre de Moraes é afastado do STF. para o pedido de impeachment. Imagina? Imagina que satisfação, meu amigo. Imagina a satisfação. Porque é assim que é feito. Por exemplo, o presidente, quando tem um impeachment ao presidente, quando é aceito, o presidente é afastado para que ele não possa influenciar na investigação. Então, o ministro é afastado para que ele não possa influenciar na investigação. Então, se chegarmos a 41 e abrimos, ele é automaticamente afastado. O cara é afastado, mano. Imagina a vergonha ser o primeiro ministro, PCU do juiz, de ser afastado do STF na história do Brasil. O primeiro. E aí, o jogo... Aí você celebra e aí a gente vai para a guerra. Agora, nós precisamos de chegar a 54 senadores. Mas aí é o que eu falo para você. Como você está vendo agora jornalistas batendo, pessoal de esquerda e do contra, o que garante a você que o Lula não vai olhar para isso aí e vai concordar com o impeachment do Alexandre de Moraes? Quem garante a você? Quem garante? Porque se o Lula impeachment o Alexandre de Moraes, o Lula coloca outro comunistinho ali. Então, é benefício para o Lula. O Lula irá se beneficiar tirando o Alexandre de Moraes. Então, quem garante a você que na hora do H, na hora mesmo, o Lula não vai chamar o seu grupinho de esquerda e falar assim, olha... Ó, ó. Lembra? Lembra que ele fez esse sinalzinho assim? Quem é que lembra que ele fez assim, ó? Hã? Eu quero fazer uma live fazendo assim, ó, 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 ó. Eu quero fazer uma live fazendo assim. Eu ainda vou fazer uma live fazendo assim. Né? Ainda vou fazer a live do nós derrotamos o bolsonarismo. Ainda vou fazer uma live sobre nós derrotamos o bolsonarismo com ele no xilindró. Entendeu? É muito interessante. Então, eu acho que a gente tem que focar nisso aí. É passos, né? É os nossos passos. Vamos fazer o que a gente pode fazer. Ninguém aqui tá pedindo pra você fazer, né? O que você não pode fazer. Ninguém tá pedindo. Estamos pedindo pra você fazer o que você pode. O que você pode? Manda um e-mail. Aqui, ó. Nós temos aqui. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. E a gente precisa mostrar isso mais e mais pra você. Né? Vamos lá. Aqui, ó. Vota para o impeachment do Alexandre de Moraes. Você vai lá, vota senadores. Aí você tem 36 a favor, 29 contra. Você aperta no 29 e vai aparecer. Nós estamos numa campanha de não a 55. Agora, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Existem exceções. Existem candidatos aí que são 55 e podem ser bons, tá? Se você tem um 55 e você tem um 13, a sua opção é 55 e 13, você vai pra 55, tá? Porque essa opção nunca 13, tá bom? Nunca 13. Então, a gente precisa pensar nisso. Agora, vários aqui da... O que eu tava fazendo uma estratégia, tava conversando com o Mário sobre isso, e quero mostrar essa estratégia pra vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouco pra você ver de forma melhor. Olha, vamos lá. Aqui estão os... os senadores, né? Então, por exemplo, vamos lá. Você bota aqui no Instagram do cara, você vai e fala com ele, tá? Mas vamos lá. Romário. Pessoal, o Romário é perda de tempo. Ninguém vai pressionar o Romário. Para, pessoal. Para e esquece. Esquece esse vagabundo. Não precisa pressionar o Romário. O Romário é o cara que não vai ceder a pressão e ele vai continuar a ser esse bunda mole que ele foi. Entendeu? Então, não adianta. Outro dia, eu vi um vídeo, alguém me mandou um vídeo, o cara xingando o Bolsonaro porque o Bolsonaro apoiou o Romário. Essas pessoas são muito boçais. O Bolsonaro não tinha candidato no Rio de Janeiro. O candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro era o Daniel Silveira. mas o Daniel Silveira foi preso pelo ditador. Então, o Bolsonaro não tinha opção se não apoiar o Romário. É a mesma situação do pessoal de Minas quando tiveram que votar entre a mulher mandioca e o Pacheco. As pessoas votaram para o Pacheco. Posso eu dizer que essa pessoa votou errado? Não. Essa pessoa votou certo. Só que o Pacheco se tornou pior do que a Dilma. pior não digo, mas a mesma coisa. Porque se a Dilma tivesse ganhado esse negócio, a Dilma talvez não seria presidente do Senado. Ao menos a gente ia estar rindo com as babaquizes que a Dilma fala, né? Mas tudo bem. doutor dá razão a pessoa que votou para o Pacheco em vez da Dilma. E no Rio de Janeiro a mesma coisa. A mesma coisa. O Romário é horrível? É horrível. Mas o Romário ele mete três bolas para dentro de cada dez. Então, ao menos a gente tem duas bolas para dentro. Se ele não votasse para o Romário um cara de esquerda ganhar essas eleições no Rio, aí eram dez de dez bola para fora. Então, é isso. O Romário nunca foi o candidato do Bolsonaro. O Romário foi o cara que a gente... Por exemplo, se a gente tem em São Paulo é Boulos e Nunes. Você vai votar em quem? Vai votar no Boulos? Não, você vai votar no Nunes. Mas é seu candidato? Não é seu candidato, nem do Bolsonaro. Ele é candidato de quê? De evitar que o comunista assuma São Paulo. Então, é essa a visão. É um acordo. Não tem nada que ver com a pessoa. E é assim que a gente tem que pensar. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, nós não vamos pressionar o Romário porque você estaria gastando saliva à toa. Entendeu? Outro, por exemplo, vamos pressionar Fábio Omar Aziz. Né? Cadê esse Omar Aziz? Cara, não vi a foto dele aqui. Deixa eu ver onde está aqui a foto desse cara. Nem vi a foto dele aqui. De repente, ele está contra, né? Então, não tem como pressionar o Omar Aziz. Não tem como pressionar. Vamos ver outra pessoa aqui que não tem como pressionar ele. Vamos ver outra pessoa aqui. Vamos ver outra pessoa que não tem como pressionar aqui. Vamos lá, vamos lá. porque tem vários senadores do PSD, né? Você tem Omar Aziz, você tem aquela mulher da Gama, não sei o que Gama. Essas pessoas, a gente não pressiona elas, a gente nem fala com elas. O que a gente fala é com essas pessoas aqui. Agora, por exemplo, o Davi Alcolumbre, você tem que pressionar a ele. O Ciro Nogueira, você tem que pressionar a ele. mesmo essa mulher aqui, PSD, a Mara Gabrilli, pode pressionar, manda e-mail para ela. Não é xingamentos, é você mandar um e-mail. Por exemplo, você vem aqui, onde está o Instagram dela, você aperta, e aqui vem. E aqui, uma coisa que a Rosângela me mostrou, e eu, burrão, não tinha visto, é isso aqui, pessoal. Aqui você vê reeleição, está vendo aqui? Reeleição 2026. Então, ela está vindo para a reeleição. Está vendo aqui? Reeleição 2026, reeleição 2026. O Romário entrou agora, então vai ser 2030. Aqui, reeleição 2026, reeleição 2026, reeleição 2026. Então, você sabe onde está a reeleição. O Alcolumbre, 2030, mas ele quer entrar agora para a presidência do Senado, então você pode pressioná-lo. Então, você vai aqui nela, vai no Instagram, aperta o Instagram, e abre o Instagram dela. Aí você vai na primeira postagem dela. Aí vai na postagem. Ó, vamos lá. A senhora foi censurada e ainda está com dúvida para apoiar o início do debate? Meu voto, pelo jeito, foi um erro. Voltei na senhora, portanto gostaria que me representasse de maneira digna. É a favor ou contra o que está acontecendo no STF? Vamos assinar o impeachment, senadora. Precisamos de 41 assinaturas. Não nos decepcionem. Muito bem colocado. Gostei das falas aqui, né? O problema do Brasil não é a qualidade diária, e sim a qualidade do Senado. Várias coisas interessantes, né? Está vendo? Então, acho que você tem que pressionar a ela, que ela vai querer a eleição agora, em 2026. Então, uma forma de pressioná-la. Muito bom. vamos ver aqui o outro que vai ter eleição. O próprio Alcolumbre, que ele quer ser o presidente do Senado, quer o nosso apoio para isso. A gente vai lá, primeira postagem. Vamos ver. Olha, vamos ver lá. Vamos lá. Compromisso com o povo do Amapá. Parabéns. Isso aí é o compromisso com o povo. Senador, por favor, se posicione a favor do impeachment de Moraes. Exatamente. Exatamente. aguardamos o seu posicionamento do impeachment. Olha isso aí. Entendeu? Então, precisamos fazer esse tipo de trabalho. Precisamos continuar. Então, vocês estão fazendo um trabalho excelente sobre isso. Então, parabéns a vocês que estão fazendo esse trabalho excelente. Então, vamos continuar isso aí. Então, não vá... Cara, não fale com o Omar Aziz, não fale com o Romário, não fale com essa gente, não, porque isso aí não peça para nada. Vamos falar com as pessoas que realmente podem acontecer alguma coisa. Aqui eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Isso aqui eram dois esquerdistas brigando e eles falaram algumas coisas interessantes que eu vou mostrar para vocês agora para a gente debater isso aqui também. Vamos lá. Aqui está o comunista, o comunista cabeludo e o comunista careca. São dois comunistas. Vamos lá. Quer falar algo a mais sobre o X ou passamos aí para o caso do Silvio Almeida? Quero responder esse negócio. O companheiro, tudo bem, está bem intencionado. Ele se livrar de uma rede social que é ligada ao imperialismo norte-americano, mas ele se esquece que quando você desliga essa, você força o pessoal a ir para as outras que censuram todo mundo numa escala inacreditável. A meta é controlada pelo sionismo. a censura contra a Palestina na meta, no Facebook e tal, no YouTube, é cem vezes maior do que no X. Então... Aqui você vê uma pessoa falando muita besteira, besteira. Vamos lá. Quais são as besteiras? Primeiro que ele usa o termo zionismo, e as pessoas no Brasil estão sendo enganadas sobre o que é o zionismo. O zionismo não é nada de ruim, é bom. As pessoas no Brasil recebem isso como algo ruim. Isso aí é que no Brasil as pessoas foram envenenadas pela esquerda durante muitos anos. A propaganda russa vem envenenando o Brasil, a propaganda dessas pessoas do mal vem envenenando o Brasil. Então, o que ele fala aqui, ah, que o meta, eles são zionistas. Não. O meta são globalistas. Os zionistas é uma coisa política. O que é o zionismo, Fábio, em si, simplifica para a gente? É uma posição política criada em Israel para trazer os judeus de volta para a sua terra. Esse é o movimento. Digamos, por exemplo, vamos usar um exemplo de El Salvador. El Salvador era um dos piores países do mundo. aí você teve o Bukele, que foi eleito. O primeiro, os dois anos do Bukele foi muito difícil. Por quê? Porque o Bukele foi eleito sem o Congresso. Então, eles queriam prender o Bukele, queriam impeachment o Bukele. O Bukele conseguiu lutar, sobreviver, e o Bukele conseguiu, dois anos depois, eleger a maioria do Congresso. Com a maioria do Congresso, aí o Bukele conseguiu mudar El Salvador. Muitas pessoas perguntam, Fábio, por que Bolsonaro não fez como o Bukele? Bolsonaro nunca teve a maioria do Congresso. O Bukele, em dois anos, ele conseguiu levantar a maioria no Congresso. E no Brasil, infelizmente, as pessoas continuam votando para esse mundo de bosta, como o Maraziz, como o Carneiros, o nome do outro, esqueci o nome dele, e o Romário, e toda essa gente que a gente fica votando para ele o ano todo, esse bando de idiotas. E outro, vários outros. O próprio é o Columbre, caraca, eu continuo votando para esse cara. Então, o Bolsonaro nunca teve a maioria. Já o Bukele teve. E com a maioria, ele conseguiu limpar El Salvador. Então, El Salvador, agora, é um país muito seguro, um país que começa a crescer. Então, digamos que o Bukele crie um movimento zionista. Ou seja, ele está convidando para todos os salvadoreños a regressarem para El Salvador para construir agora um país novo, um país seguro. A maioria das pessoas que saíram de El Salvador saíram por causa do problema que era El Salvador. É a mesma coisa com o Brasil. Imagina se a direita volta no Brasil, a gente consegue impeachment o Alexandre Moraes, a economia começa a melhorar. Então, muitos de nós, brasileiros, que estamos fora, vamos querer voltar para o Brasil. Então, essa situação zionista no Israel é só isso. Não tem nada de teoria de conspiração, não tem nada de maluquice, não tem nada de pessoas do mal. Era grupo político que teve uma ideia. Agora, nós temos um país livre, o país está livre, nós dominamos, nós vencemos as guerras, agora nós precisamos de mais judeus. Então, a gente vai convidar os judeus para voltar. Então, quando você tem um familiar um jovem judeu de 16 anos, 17 anos de idade, ele é convidado para ir para Israel e passar um tempo em Israel para você observar ou obter a cultura que é Israel, a real cultura judaica. Então, é isso que é o trabalho. Só que para esses idiotas esquerdistas e muitos idiotas no Brasil que estão sendo manipulados e foram enganados sobre o zionismo, eles estão dizendo ah, os globalistas. Globalismo não tem nada que ver com o zionismo. É totalmente diferente uma coisa com a outra. Então, a palavra certa que ele não está usando aqui é o seguinte, o X hoje está do lado dos conservadores, quer dizer, o Elon Musk, ele está na mesma visão, liberdade a todos. O X tem pessoas de esquerda, pessoas de direita, liberdade de expressão a todos. e o Meta, o Google, eles são os globalistas. Eles são os globalistas que estão contra o X. Antes, estavam a favor, porque antes o X fazia a sujeira deles, proibindo pessoas, proibiam perfis, como o Meta está fazendo. O Meta está obedecendo Alexandre de Moraes e proibindo perfis. O YouTube está obedecendo Alexandre de Moraes e bloqueando perfis. Já o X não faz isso. Então, quando eles falam aqui de jionismo, só pra você entender, pra você aprender que muitos canais de conspiração vão mentir pra você, dizendo que o jionismo é algo ruim. Não é. É algo bom. Esse negócio de falar que o jionismo é ruim é uma visão antissemita que foi criada por eles para enganar as pessoas no Brasil. Então, abra a sua mente pra entender o que é o jionismo. Se o Brasil chegasse e falasse assim, não vou aceitar nenhuma dessas, mas eu vou colocar tudo isso sob controle brasileiro, tudo bem. Agora, você tirar o Elon Musk, tirar o X, que é a rede mais liberal, e deixar o pessoal na mão dos censuradores, isso é absurdo. Uma coisa absurda. Você não acha, então, que o modelo correto para o Brasil seria seguir o modelo chinês e só ter plataformas nacionais? Se o Brasil fizer uma revolução, eu acho que sim. Teria que fazer isso aí. Você está ouvindo isso? Então, você acha que o modelo certo no Brasil seria fazer igual à China? Vocês estão ouvindo isso? Isso aí é falado no canal dos caras. Que o Brasil tenha só rede nacional. Que rede nacional que o Brasil tem? Olha isso. Vamos fazer igual à China. Eles nem escondem mais de que eles querem fazer igual à China. Lembrando a você que o comunista cabeludo ali, ele acabou de chegar da China. acabou de chegar da China cheio dessas ideias. Cheio dessas ideias. Esse negócio de que o X ajuda a extrema-direita é falso. É falso. Porque o que acontece é que as outras redes censuram, mas eles não censuram a extrema-direita. Vou dar um exemplo. O Facebook ajuda a extrema-direita mil vezes mais do que o X. isso. Porque você não pode defender a Palestina lá porque os sionistas controlam aquele negócio. Só fala besteira. Mais uma vez ele volta no zionismo. Dois doidos conversando. Então, outro maluco dizendo que o Meta protege a extrema-direita. Cara, você conservador não consegue entrar no Meta. Nós temos agora dois canais agora, nós estamos transmitindo lá no Meta. E o que acontece? Cara, o Meta não paga mais, não monetiza mais o nosso trabalho. O Meta não divulga mais o nosso trabalho. E esse que é o problema. Então, vocês que estão no Meta, inscreva-se no nosso canal, pessoal. Inscreva-se no canal Fábio Tom do YouTube pra você ter notificação todo dia, pra você conseguir. Porque o Facebook vai acabar banindo a gente. Entendeu? Então, entra pro Facebook, esteja inscrito nos dois. O que é que são? Democratas? Não. Extrema-direita. Fascista. O pior tipo de extrema-direita que existe no mundo. Então, é um mito. O pessoal vê aí a... Esse confuso de vários intelectuais de esquerda e começa a reproduzir coisas que não são verdadeiras. Crédito social é uma forma de controle. Todas elas. Agora, falar que o X é pior do que o Facebook e o YouTube, o YouTube caçou a nossa monetização definitivamente por causa da Palestina. Por que que eu vou preferir o YouTube? Eu não quero ser escravo, não nasci pra levar chicotada no lombo. Mas ele quer ir pra China. Você vê, né, como é que é loucura, né? Eles estão dizendo que não quer ser escravo, mas eles querem que o Brasil seja uma China. O que que a China faz? É uma escravidão. A China é a escravidão. no Brasil já acabou em 1888. Essa rede Blue Sky também é outra é uma fossa cética de censura. O cara que fundou saiu e foi pro X. Quem é que tá aqui e você já foi banido do Facebook? Você já foi banido do Facebook ou do Instagram? Você botou um post lá que foi banido. Quem é que já foi banido do Facebook? Aqui bota eu. Quem já foi banido? Vamos ver quantas pessoas já foram banidas. Porque diz ele que ah, o Facebook fica banindo a esquerda. Não bane. Claro que bane a direita. Vamos ver quem já foi banido aí do Facebook. Eu mesmo já fui banido do Facebook, né? O nosso Facebook tá aí, mas não cresce mais ninguém, não propagam mais pra ninguém, não mandam mensagem mais pra ninguém. Por isso que eu falo, você que tá no Facebook e me segue, cara, inscreva-se no canal do YouTube. Cara, vou mandar até a mensagem aqui. Vamos lá. Quem é que tá no Facebook e você não é inscrito no nosso canal de YouTube? Quem é? Bota três aí. Fábio, olha, eu tô no Facebook, mas não sou inscrito no YouTube. Bota três aí. Bota três. Bota três aí. porque você precisa estar inscrito nos dois. Não fique só no Facebook, não, porque o Facebook tá banindo a gente. Entendeu? Então, se você tá no Facebook, eu vou jogar aí um link pra você também se inscrever no nosso YouTube, tá? Vou botar o link aí pra você se inscrever no nosso YouTube. Se não está inscrita no YouTube, você tem que se inscrever no YouTube. Se você tá no Facebook e você não está inscrita no YouTube, inscreva-se no YouTube, venha para o YouTube. Esteja inscrito nos dois. Fábio, eu gosto mais do Facebook. Beleza, mas esteja inscrito no YouTube também. Esteja inscrito nos dois. Não dê esse mole. Não dê esse mole. Vamos lá. Opa. O que mais? Ela já mal tá dizendo, o Fernando Horta teve quebra brusca quando virou o X. Isso aconteceu com vários perfis de esquerda, né? E o Alan Patrick tá dizendo que no Blue Sky não circula nada sobre Palestina, né? Obviamente, quer dizer que o mundo dessas redes não é um mundo perfeito, mas que o Elon Musk tava abusando, tava, né? Eu acho que... Atos, são todos golpistas. Quem que tá dando golpe na Venezuela? É o Elon Musk? Sozinho? Ele é a favor. Mas é ele. O YouTube e as outras redes sociais não são a favor. Não é o Biden que tá dando golpe. na Venezuela? Na Colômbia, o Pedro falou, vai ter golpe impulsionado pelos Estados Unidos. Quem que é? É esse outro lado. Não é só o Elon Musk que é ruim. Isso daí é um negócio assim. Você acusa o Elon Musk que é pra... Como é que se diz? Limpar a barra dos outros. Os outros são muito criminosos. Até mais do que o Elon Musk. O Elon Musk foi responsável pelo golpe na Bolívia. se é que ele foi o responsável mesmo. Ele tirou um sarro, né? Ele tirou um sarro ali naquele dia. Cara, eles só falam merda, cara. Mas só falam merda. Agora, vocês já repararam a quantidade de superchat que cai? Vocês já repararam isso? Cara, é um canal pequeno, é um canal fraco, só falam merda, mas se você botar um videozinho de cinco minutos, olha quanto superchat. Ó, superchat. Ó, ó, superchat. Ó, entendeu? Ó, superchat. Entendeu? Ó, superchat, superchat. Cinco minutinhos. Mas é isso, é um canal de bosta, comunistazinhos, mas estão aí fazendo a frente deles. E aquela coisa, o que nós queremos? Que ele tenha todo o direito de falar essas baboseiras. Ele tem todo o direito de falar essas baboseiras. E aí, o comunista cabeludo, ele na verdade tem lutado em favor do X. e o comunista careca, ele luta contra o X. Então, o cabeludo ali, o Rui Pimenta, ao menos, ele tem algum tipo de coerência, né? Esquerdista coerente, uma coisa assim, tipo unicórnio. Mas o outro careca não tem coerência nenhuma. O outro careca é uma coisa assim, uma bola, entendeu? Bola pra fora. Não tem coerência nenhuma. É uma coisa horrível. Então, a gente precisa entender essas duas partes. Entendeu? Entender essas duas partes. É uma coisa assim, é uma coisa... É importante a gente mostrar o que eles estão falando porque a gente mostra o que a esquerda está falando, né? Por exemplo, olha só esse outro vídeo deles aqui. Esse outro corte deles aqui. Olha só esse aqui. Vai vendo. Não é importante quer dizer que os países se protejam... Espera aí, peraí. Vamos lá. Eu vi que vocês defenderam, na verdade, criticaram essa decisão de banimento do X. Não é importante que os países se protejam desses meios de propaganda imperialistas? Sim, mas não é isso que está acontecendo com o X, né? Por quê? Porque isso daí é uma... O que o Alexandre Moraes fez é mais um episódio na sequência de ilegalidades que ele cometeu no Brasil, né? Para o que seria ilegal? Por que seria ilegal? Se o X não quer cumprir as leis brasileiras, por que seria ilegal o banimento? Não, o X não se propôs a descumprir nenhuma lei brasileira. Pelo contrário, né? Embora eu ache o Elon Musk uma figura deplorável e, em certo sentido, até repugnante, ele estava defendendo a lei brasileira contra o Alexandre Moraes. Mas ele não é o intérprete da lei. Não, ele não é. O que ele descumpriu foi a decisão do Alexandre Moraes, que não é a mesma coisa que a lei brasileira. A decisão de um juiz. Isso aqui... Está vendo como é que ele explica isso aqui muito bem? E é bom as pessoas da esquerda falarem isso para os idiotas esquerdistas entenderem. Ele não descumpriu a lei brasileira. Ele descumpriu uma decisão de um juiz ditador que foi uma decisão ilegal. Entendeu? É tipo um juiz mandar você beber mijo. Olha, eu peguei aqui o seu José, o seu José cometeu o crime e a punição do seu José vai ser tomar um copo de xixi. Ué, não pode forçar você a tomar um copo de xixi? Isso não é lei. Isso é ilegal. Então, o seu José fala eu não vou tomar porcaria de xixi coisa nenhuma. Ah, você está desobedecendo a lei. Não, você não está desobedecendo a lei. Você está desobedecendo algo que o Alexandre de Moraes falou para fazer que era ilegal. Então, o que o Willemansky está fazendo é desobedecer o que é ilegal. Ordens ilegais não se cumprem. Não se cumpre isso aí. Então, aqui, nesse caso, ele está certo. Ele descumpriu também por motivos que são, na minha opinião, legítimos. Por exemplo, se eu tivesse uma rede social, a justiça vem lá e fala me entregue os dados dos seus clientes, eu não vou entregar. Você, como jornalista, se a justiça você fizesse uma reportagem de denúncia e tivesse uma fonte oculta, a justiça viesse pedir a sua fonte, você ia falar que não? Não, na verdade, eu não ia falar que não, eu ia apresentar um recurso, questionar e ia fazer. Você não pode chegar simplesmente e falar que não vai fazer. correto seria falar que não, porque é um absurdo, é um abuso. Exatamente, o correto é falar que não. Mas, nesse sentido ruim, quer dizer, qualquer pessoa pode falar que não para qualquer ordem judicial. Não, não, não é assim. Por exemplo, há certas coisas que a justiça não poderia pedir. Pedir sem mandado judicial, informações, suspensão de contas... É, o careca é muito burro, né, cara? O careca é muito burro. Então, se o Alexandre de Moraes pedir para o careca comer cocô, ele come. Entendeu? Esse é o ponto. Se a ordem é ilegal, você não cumpre, você não precisa. Não, não, você não cumpre. A ordem é ilegal. É isso que deveria ser. Mas o careca aí, coitado, deve comer cocô se o Alexandre de Moraes mandar.